A DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth 3, está batendo as portas, e obviamente o mundo está alvoroçado e animado, claro, para continuar suas aventuras no universo do game, que convenhamos, é de fato um dos melhores já feitos para o gênero até hoje, e ouso dizer que essa DLC pode até ser comparada talvez como um jogo novo, porque cara, sem exagero, tudo me soa espetacular, e segundo os influenciadores que já testaram, a expansão passa a mesma sensação de como se estivéssemos jogando o game pela primeira vez, olha aí, né? Ao que parece, pessoal, a DLC foi feita focando nisso, e até o próprio Miyazaki confirmou que, assim como no jogo base, a sensação de descoberta ainda estará no DNA do conteúdo. Enfim, no vídeo de hoje eu quero explorar com vocês notícias recentes que comprovam o que essa galera comentou pós-testar um pouquinho, algumas horas ali da DLC, e se você quiser saber tudo sobre o assunto, obviamente, dando seu pitaco também depois, fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, combinado? Está chegando agora no canal, prazer, eu sou o Kalil, e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo e eu espero que possa curtir o nosso conteúdo, se tornando parte da família ainda hoje também, né? Se já é de casa e não está recebendo as notificações do canal, não se preocupe, no comentário fixado eu deixo o link do nosso WhatsApp, onde pessoalmente eu aviso vocês sobre tudo o que está rolando por aqui, combinado? Simbora! Bom, pessoal, como eu comentei com vocês no início, Shadow of the Tree será o novo conteúdo extra, né? A DLC pra Elden Ring, expandindo o mundo do game e entregando aos jogadores uma nova experiência completamente recheada de coisas, de conteúdo, e quando eu falo recheado, pessoal, é... bom, é literalmente isso mesmo que aparentemente a DLC está trazendo consigo, tá? Muita novidade! A começar pelo mapa do jogo, que em recente entrevista, o Miyazaki confirmou ter um tamanho bem substancial, podendo se igualar a, sei lá, um terço, um pouco mais que isso, do jogo base, o que pra mim, mano, já é uma loucura, tá ligado? É muito grande! Saca só! Hideata Miyazaki diz que o mapa de Shadow of the Tree é grande pra que se igualasse a do jogo base. Mano... A equipe decidiu sobre o tamanho já no início da produção. Em poucos dias, acontecerá um lançamento oficial da aguardada expansão Shadow of the Tree pra Elden Ring, e ontem o jogo ganhou diversas novidades por meio de prévios e criadores de conteúdo. Conforme foi dito nos detalhes, Elden Ring Shadow of the Tree oferecerá mais 10 chefes... 10 chefes... E cerca de 100 novas armas. A gente já vai falar sobre isso, tá? Bom, durante a entrevista com o pessoal do portal PC Gamer, Miyazaki disse que o mapa de Shadow of the Tree é grande pra que se igualasse a do jogo base. Abre aspas. No início, havia muitas possibilidades, mas uma das coisas que foi determinada muito cedo foi o tamanho. Queríamos essa sensação de escala pra esse mapa porque queríamos uma experiência pro jogador que fosse condizente com a do jogo base. Queríamos que eles experimentassem aquela sensação de descoberta e aquele sentimento de maravilha e exploração novamente. Precisamos de um mapa que sustentasse e reforçasse isso. Fecha aspas. Então, assim, cara, pra mim tá muito claro que o jogo ele vai representar, pelo menos nesse quesito de exploração, novidades, coisas a se procurar, a se fazer igual o primeiro, né? A DLC vai ser igual o primeiro nesse quesito. E isso é muito animador porque só quem jogou o primeiro game pode confirmar que, cara, é absurdo. Quando você joga ainda com amigos, né, que aconteceu algumas vezes aqui no canal de estar jogando com alguns amigos e eles comentando, olha, vai pra tal lugar que tem tal coisa, vai pra tal lugar que tem outra coisa, vai pra tal lugar. E aí chegando lá, você acaba até encontrando ainda outras coisas que eles mesmo não viram porque é muita novidade. É detalhezinho, mais outra coisinha, ou uma grande descoberta. Então, isso faz de Elden Ring um dos jogos mais únicos, né, que existem hoje em dia quanto à satisfação de exploração, saca? E isso é maravilhoso. É gostoso ver e ler, saber, né, que o Miyazaki e toda a equipe tá focada nisso de novo. Bom, sobre a questão de armas, saca só. Elden Ring Shadow of the Tree oferecerá mais de 10 chefes principais e cerca de 100 novas armas. Não há um... Ah, perdão. Há um novo tipo de arma que permite lutar com as mãos nuas, com socos fortes e chutes giratórios. A gente viu isso no trailer, né? Bom, aguardada a expansão, tal, tá se aproximando, pipipipopopó. Entre tanta coisa divulgada, foi revelado que o jogo vai oferecer aos jogadores mais de 100 bosses principais e cerca... Principais, tá? Pode ter muitos outros bosses não principais, né? O jogo base é um exemplo disso. E cerca de 100 novas armas. Além disso, há um novo tipo de arma que permite lutar com as mãos nuas. Cadê, 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 cadê? Aqui. Sair pra nova área do Realm of Shadows, né? O Reino das Sombras, tal, parece como quando você entrou em Linkrave pela primeira vez. Expansivo e denso com conteúdo. Cara, isso é tão bom, velho. O objetivo principal é seguir as cruzes de Miquela como o caminho crítico da história principal. A gente viu também no trailer, né? Que são aqueles símbolos, aquelas runas, tal. Chegando ali, a ideia, aparentemente, é seguir por ali pra continuar com as histórias principais. Há mais de 10 chefes principais e chefes opcionais também. Mais de 100 novas armas e 8 tipos novos. Ou seja, 8 tipos de armas novas e dentro desses 8 tipos, 100 armas. Entendeu? Louco. Ah, e aqui eu acho que fala um pouquinho sobre elas, né? A Heavy Smith's Creep X é uma nova arma que pode ser lançada em qualquer curso, sem qualquer custo ou recurso, tornando-a uma escolha eficaz. Pô, da hora! A Backhand Blade pode ser dividida em espadas duplas pra apunhalar inimigos pelos lados. A gente viu isso também no trailer. Ontem até, no vídeo de ontem, a gente viu a Martial Arts. Esse é o novo tipo de... Olha aí, mano. Artes Marciais, né? É o novo tipo de arma que permite lutar com as mãos nuas, com socos fortes e chutes giratórios, que também pode receber uma habilidade. Saltar no ar e desferir uma série de chutes. Vamos testar? Claro que vamos testar. Baluart é uma grande masmorra fortaleza entre o tamanho da Stormvale Castle e Castle Morn, com muitos caminhos opcionais. Novos inimigos como escorpiões, pequenos e grandes, fantasmas, empunhando machados, cavaleiros e tal. Um dos chefes é a Divine Beast, aquele leão que a gente viu dos trailers. Shadow Helm Blessing, novo sistema opcional que usa consumíveis e aplica um buff acumulável que nega a parte do dano recebido e aumenta dano que você causa no oponentes. Uou! Isso é legal, hein? Um novo sistema opcional. Opcional. É bom deixar isso claro. E o nome dele é o Schedule Tree Fragments. Ele dá um buff. Vai acumulando buff cada vez que você encontra essas bênçãos. E vai diminuindo o dano que você toma. Então, claro, óbvio, é o modo easy do game. Não vou dizer que é modo easy do game, mas, cara, isso vai ajudar muito quem tem dificuldade. E caso você seja um veterano, é só não pegar. Novo sistema opcional que usa consumíveis. Aparentemente, é só para DLC. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu estou gostando de ver isso, cara. Todo dia sai uma informação nova. Essa aqui mesmo, eu não sabia, mano. Esse lance aqui. Eu sei que tem muita gente, principalmente aqui no canal, que não é um canal de Souls. Então, a gente vê muitas pessoas que não acompanham jogos Souls Likes e comentam aqui. Poxa, Calil, eu tenho muita dificuldade em Souls. Eu apanho muito e tal. E sim, acredite. De todos os Souls que existem no mercado, na minha opinião, pelo menos os maiores, os mais famosos e tal. O melhor, se começar, o mais leve, o mais tranquilo, é o Elden Ring, tá? E ainda assim, na DLC, vai ser possível, se você quiser, usar esse novo sistema aqui, né? Opcional de bênçãos, né? Que você fica mais forte e toma menos dano. Já foi divulgado hoje o tamanho do game. Olha aí. A galera do PlayStation Game Size. Aliás, um grande abraço para o maninho lá. Gente boa pra caramba. Seguinte, eles postaram. Eles têm acesso ao banco de dados da PlayStation e tal. E sempre trazem informações condizentes com o resultado final depois de lançados os games e tal. E eles postaram hoje, né? Há seis horas atrás do momento que eu estou gravando esse vídeo. Que a DLC, ela tem, embora ela seja gigantesca, né? Como aparentemente vai ser, ela não é grande em tamanho, cara. Ela tem 16,5 gigas no PlayStation. 16,5 gigas, 16,5 gigas, né? Olha aí. O preload começa dia 19, né? E o lançamento dia 21. E aparentemente, galera, a gente tem aí também uma atualização chegando no jogo. A atualização 01, 012, que eu acho que não tem data aqui. Mas ela provavelmente vai estar chegando junto com a DLC. E essa atualização, o jogo, né? Após a atualização, ele vai ficar 54 gigas, 230. Tá? É legal, legal, legal. Um jogo desse era para ser bem, bem maior, né? Bem maior. Olha, tem até um cara aqui, confundindo. Não é 50 gigas de atualização, tá, galera? 54.230 gigas é o tamanho final pós essa atualização. O que vai trazer, eu não sei, se vai trazer alguma novidade para o jogo base. Talvez até traga, né, mano? Os caras, às vezes, colocam umas coisinhas legais ali. Enfim, né? Vai que rola. Eu ficaria muito feliz em novos trajes, novas armas, novos bosses. Bom, independente disso tudo, fato é que Shadow of the Tree parece gigante em todos os sentidos. Menos no tamanho, né? Literalmente ali do arquivo. Mas fora isso, mano, tá muito convidativo. Já instalei novamente aqui. Eu tô com 89 horas, se eu não estiver enganado. Faltam 5 troféus para platinar. E eu tô com o personagem no nível 180 e alguma coisa. Vou abrir algumas lives para a gente poder brincar, dar uma revisitada, rever as mecânicas e tal. Porque é sempre muito bom, né? Esse jogo é maravilhoso. E convido vocês a participar assim que essas lives começarem, tá bom? Hoje, logo mais, tem live de The Evil Within. Nós estamos terminando o game, né? E a sua companhia é imprescindível aqui às 20 horas. Comenta! O que você tá achando, mano? Da DLC de Elden Ring. Sobre todos os materiais que já foram postados e tal. Tá animado? Vai jogar? Eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Até a próxima.